Hoje eu vou passar uma dica interessante de como usar uma panderola através do mid igual por exemplo aqui estou usando um sampler ligado aqui na controladora através do mid e como trazer uma dinâmica para ficar um som mais orgânico com dinâmica através do Ableton Live essa técnica dá para você aplicar em qualquer software beleza? então vamos lá primeiro eu tenho uma base aqui que eu estou fazendo agora eu vou gravar a percussão 3, 4 agora eu vou cortizar o som pronto, agora eu vou mostrar um segredo aqui o segredo você trabalhar o velocity ou a humanização primeiro eu vou escolher a melhor parte do loop e vou deletar o restante acho que vai ser esse último vou pegar um compasso inteiro agora eu vou fazer a mágica vou deixar mais um mano vou pegar essas duas notinhas vou abaixar elas essas aqui também essa eu vou deixar mais acentuada a terceira nota eu vou deixar mais acentuada vou pegar mais essas duas também vou abaixar diminuir o volume delas essa terceira aqui também essa eu vou deixar mais alta seleciono essas três diminuto mais eu ainda não estou gostando das notas mais altas então eu vou selecionar todas elas e vou abaixá-las também essa aqui eu vou abaixar também já senti bastante diferença não agora não agora o que eu vou fazer eu vou duplicar ela aqui várias vezes vou pegar o loop inteiro aí eu senti falta de uma nota aqui ainda então vamos conservar vou deixar essa aqui para finalizar o loop depois que eu resolvi a dinâmica das notas eu ainda vou querer mexer no sustain que ainda está muito picotada as notas muito curta né o estacato vou deixar elas mais no estilo legato percebe a diferença? agora eu vou duplicar outra coisa que eu posso fazer é trabalhar a equalização e acrescentar um efeito um reverb para dar mais profundidade para dar mais profundidade diminuir o volume e vou aumentar um pouco o dry width para trazer mais espaço outra coisa que eu gosto de fazer muito também é mudar a tonalidade da percussão da panderola seja do instrumento que eu estiver usando percussivo então eu venho aqui no simpler e mexo no transpose eu posso mexer aqui no piano roll também mas aí no caso eu teria que selecionar todo o midi clip consolidar ele para ele ficar inteiro aí eu venho aqui no piano roll e mudar o tom só meio tom que eu diminui já deu uma diferença de timbre parece que encaixou mais com a música olha, já gostei encaixou muito mais nunca mais um reverb então eu trouxe muito mais dinâmica você pode trabalhar a altura, o volume para não ficar uma nota no mesmo volume o tempo inteiro então é bem interessante é só um exemplo que eu usei na panderola mas eu posso usar em qualquer instrumento percussivo e mudar a tonalidade também isso funciona muito porque encaixa mais com a música principalmente se o instrumento percussivo tiver mais sustain então é interessante você mudar a tonalidade por exemplo, surdo da bateria tons é interessante usar também hi-heads rides de prato pratos de bateria também eu sempre trabalho tonalidade beleza? então espero que tenha gostado e até a próxima